Elas são duas crianças Foram juntos no outro dia Como por magia no autocarro em pé Ele lá lhe disse a medo O meu nome é Pedro e o teu qual é? Ela corou um pouquinho e respondeu Baixinho sou a Cinderela Quando a noite o envolveu Ele adormeceu e sonhou com ela Então bate, bate coração Louco, louco de ilusão A idade assim não tem valor Crescer vai dar tempo para aprender Vai dar jeito para viver O teu primário amor Cinderela das histórias A vivar memórias A deixar mistério Já o fez andar na lua No meio da rua E a chover a sério Ela quando lá o viu Encharcado e frio Quase o abraçou Com a cara assim molhada Ninguém deu por nada Ele até chorou Então bate, bate coração Louco, louco de ilusão A idade assim não tem valor Crescer vai dar tempo para aprender Vai dar jeito para viver O teu primeiro amor E agora nos recreios Dão os seus passeios Façam muitos planos E dividem a merenda Tal como uma prenda Que se dá nos anos E num desses bons momentos Houve sentimentos a falar por si Ele pegou na mão dela Sabes, Cinderela Eu gosto de ti Então bate, bate coração Louco, louco de ilusão A idade assim não tem valor Crescer vai dar tempo para aprender Crescer vai dar tempo para aprender Vai dar jeito para viver O teu primeiro amor Cinderela Crescer vai dar tempo para aprender Coração louco, louco de ilusão A idade assim não tem valor Crescer vai dar tempo para aprender Vai dar jeito para viver Crescer vai dar tempo para aprender O teu primeiro amor